hashtag sexta-feira choveu muito aqui na nossa região ontem dá uma bisolhada aqui na nossa roça como é que está depois dessa chuva arada aqui está os alfaces que praticamente acabou né só sobrou uma ou outra aí vamos ver se achar alguém para comprar umas bonitas assim mas aquele alface todo foi tudo vendido graças a deus o tempo hoje continua meio nublado o solzinho está vindo de lá da praia pra cá vamos ver se chega aqui a nossa a nossa segunda camada de alface bom mas eu tô vendo ela amarelou um pouquinho a parte de baixo mas não tem jeito sol chuva sol chuva amarela mesmo é uma dó mas tem muito que dá para tirar ainda é mas eram para ser uns alfaces grande né acabar diminuindo o tamanho para tirar essas folhinhas amarela tá vendo e tem jeito que pena bom mas vamos lá vocês podem ver também vendeu bastante dele bom e aqui nossa nova camada de beterraba olha o alface o canteirinho aqui tomou chuva ontem foi água padrão e estão bonitos aqui nossa americana americana tá bonita mas tô tendo um probleminha mesmo de tô tendo um probleminha mesmo de amarelar a parte de baixo umas folhas embaixo mas e como eu te disse sol e chuva não acabou que não aguenta e aí ó a lisa tá bonita a facinha lisa a facinha americana e diminuindo em pessoal a roça aqui tá vendendo bem aqui é a nossa mimosa o canteiro mato cresce que é uma beleza aqui deu uma uma limpada a chuva arada ontem foi danada aqui nosso trabalho de ontem essas mudas todas plantadas aqui ó essa nova remessa e o alface crespo aqui não gravei ontem mas passei a tobata em tudo aqui ó gravar e trabalhar é difícil mas a gente vai tentando mostrando sempre que der isso aqui mais ou menos por dia 6 vai me chegar aí a nossa remessa mensal que são 15 bandejas né de alface crespo então isso daqui vai encher de alface crespo tudinho 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 ali as mudas que a gente plantou na semana passada já tá na hora de limpar os canteiros eu comecei limpando fiz até o videozinho mas tive que parar acabei no no editando mas vou mostrar pra vocês um pouquinho que eu trabalhei essa semana aqui pra limpar os canteiros mato cresce bastante mas tem que tem que combater a horta ficou muito tempo parada então tem muito mato né depois que vai plantando limpando plantando limpando eles eles vão se embora aqui as beterraba aqui mais alface crespa da mesma remessa daquele lá da frente quem acompanha nosso canal sabe há dois vídeos atrás nós plantamos isso daqui aqui ó tá em nossa roça logo logo vai tá bem bonita e cheia se Deus quiser aqui o capim grande né preciso cortar pra ser a tobata aqui atolei atolei a tobata falei puta vou esperar parar de chover ontem desabou o mundo tem que esperar um pouquinho mais vou ver se eu passo um latamato vou ver o que o seu Zé Miranda lá qual a melhor opção aqui tem uns canteiros feitos mas cobriu de mato né muito úmida essa parte aqui da roça diz que eu não mexi nela ainda a partir de março quando parar a chuva vou mexer nela também vamos vamos ver o que a gente planta aqui espaço tem bastante aqui tá nossa escarola colhemos umas ontem olha como ela tá bonita três canteirinhas de escarola limpei também esse dia mas já tem mato de novo tem que dar uma outra limpada tá aqui e aqui ó a nossa roça a roça do agro nosso inteirinha olha lá ó desde lá do fundo até aqui e esse pessoal foi o giro aqui nessa sexta-feira na nossa horta checando como ela tá depois da chuva na região aqui ó tem muita horta plantação de cebolinha do vizinho planta cebolinha praticamente na horta toda Kleber gente boa um abraço pra ele e tá aqui ó essa é a roça do agro nosso a nossa roça nosso jeito de fazer agro sigam nossas redes sociais arroba o agro nossa e vem com nós abraço pessoal o agro um e um é é Obrigado.